E já que o assunto é vinho e suco de uva colonial, nós vamos conhecer uma família que passou por esse processo de regularização da agroindústria. Na Colônia Maciel, oitavo distrito do município de Pelotas, a família Potenza mantém uma tradição há mais de um século. No último ano, com a implantação da agroindústria familiar, eles regularizaram a produção, conquistando novos mercados e opções de comercialização. Na Colônia Maciel, oitavo distrito do município de Pelotas, a família Potenza trabalha na produção de sucos e vinhos. Uma tradição que começou na família da Angélica há mais de um século. O meu bisavô veio da Itália, ele era imigrante e até então eu não sei se eles começaram a fazer vinho naquela época, começaram a plantação. O meu avô começou plantando uma parreira aqui nessa terra onde a gente mora e o meu pai seguiu depois e até aí agora a gente está seguindo o mesmo rumo. Na propriedade da família, as parreiras produzem cerca de 20 toneladas da fruta ao ano. Toda a produção é beneficiada na agroindústria com a produção de sucos e vinhos. Na última safra, a produção total foi de 19 mil litros. Nessa época do ano, as parreiras estão assim, secas, sem folhas, em fase de dormência, à espera de uma nova safra. Nessa época, no inverno, a gente envasa mais e depois o manejo da parreira, agora começam as podas. A agroindústria faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e operacionalizado pela EMATER. Com a recente regularização, a família conquista novos mercados e opções de comercialização. É, conforme a gente vai vendendo o consumidor e vai aprovando, e assim vai crescendo a produção. Então, hoje a família pode comercializar tanto o suco quanto o vinho para todo o território brasileiro. E é um processo que veio há mais tempo. Então, teve um processo de adequação da parte estrutural, propriamente dita, de conversar com a família a forma mais que adequasse a questão da mão de obra, como era feito, com as questões legais, com as questões que eram exigidas pela legislação. Então, teve esse processo da confecção da planta, por exemplo, da agroindústria, que foi conversado diretamente com a família e todo esse tempo de construção. A gente conseguiu observar ao longo desse processo todo, desde a criação do programa até aqui, uma evolução muito significativa do ponto de vista de ganho de renda nas propriedades. E esse programa cresce a cada dia. Hoje nós temos aí já mais de 1.700 agroindústrias cadastradas dentro do programa. Nós temos aí mais um montante de quase 4 mil aguardando esse processo, cumprindo ritos, documentações necessárias para aderir ao programa. E em cada uma dessas empresas, cada um desses empreendimentos rurais que a gente verifica, a gente percebe a excelência do produto que ali é ofertado para o consumidor. Um trabalho de muita importância realizado pela Emater na qualificação desses produtores, na orientação para que haja um manejo adequado desses alimentos, a rotulagem, é um processo todo que transforma uma propriedade familiar num verdadeiro empreendimento. Proporcionar às famílias uma alternativa de diversificação de renda é um dos focos do trabalho da Emater. E aqui a família da Angélica e do Moisés é um exemplo disso, porque eles têm a produção, por exemplo, de pêssego, que é uma cultura tradicional em Pelotas, e também tem a cultura da uva, que é uma cultura muito tradicional na família há várias gerações. Então, dentro dessa proposta de fazer essa agregação de renda nas propriedades, aqui no caso específico da família, como uma atividade histórica dentro da propriedade. Então, proporcionar à família ter uma oportunidade de ampliar o mercado, ampliar o número de produtos produzidos, no caso, historicamente, a produção de vinhos, mas proporcionar a questão da produção de sucos, posteriormente também a produção de suco de outras frutas na região também, como forma de garantir mercado, de ampliar, diversificar a produção dentro da família, no caso. Então, aqui foi um desejo bastante antigo da família aqui do Moisés e da Angélica, que já produziam vinhos, então, de conseguir esse processo de regularização, para conseguir atingir novos mercados. Então, foi um processo que passou por pequenas adequações, se a gente pode falar em pequenas, mas essas adequações estruturais na agroindústria, de construção, que foi a parte mais demorada, a parte que teve um custo mais elevado, e depois adequar os processos, porque a questão do produto produzido na propriedade já era um produto de alta qualidade, que já era reconhecida. Acredito que seja até um dos motivos pelo qual a família tomou essa decisão de dar um passo à frente, de produzir, além de produzir tanto o suco quanto o vinho de boa qualidade, esse investimento a mais, que a gente sabe que tem esse custo a mais desse investimento, mas a certeza, por exemplo, que vai ter esse mercado, que vai conseguir aumentar a produção e, consequentemente, aumentar a renda. E o caminho para chegar até aqui não foi fácil. turbulento. Não foi fácil? Não foi fácil, como nada é fácil, né? Então a gente vai trabalhando, insistindo, entre acertos e erros, e vai crescendo assim. Mas está valendo a pena? Está valendo a pena. Foi, foi muito longo, teve momentos bons, momentos difíceis, mas estamos aí. Valeu a pena? Valeu. Antes a gente trabalhava do jeito que achava certo, agora a gente trabalha do jeito certo, né? E com o apoio da EMATER que teve aqui e tudo o que fizeram para nós, todo o encaminhamento que deram, né? Teve construção? Teve. Tivemos que remodelar? Teve. Mas é gratificante hoje, quando chega ali para trabalhar, está tudo certo. Tivemos que irá dar uma boa 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 boa, boa 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 boa